É, mas eu conto aqui uns 10 que estavam aqui domingo e chorou, viu? Então eu tô esperto com vocês todos. É, exatamente. Mas que bom que nós estamos aqui nessa noite. E nós vamos rezar o terço, acompanhar junto com a Val, com a Cris, que estão aqui pra rezar com a gente. A cada mistério nós vamos cantar uma música, por isso nós trouxemos o violão. E já quero agradecer de antemão meus amigos queridos aqui que trouxeram o som pra gente rezar hoje. Vamos ficar de pé pra gente rezar esse terço juntos. Val, você puxa o terço aí pra nós, e o filho te trouxe, tá? Aproveita e usa o microfone, porque trouxemos especialmente pra você. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vinde em meu socorro. Senhor, apacentai-vos em mim socorrer. Dignai-vos permiti que eu vos louvo, Virgem Sagrada. Dai-me força contra os nossos inimigos. Oferecimento do texto. Divino Jesus, nós nos oferecemos esse texto que vamos rezar. Para meditarmos nos mistérios da vossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-las. E a graça de ganhar as indulgências desta santa devoção. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, Pai. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é composto. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, Círio. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é composto. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Esposa do Divino Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é composto. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Hoje nós vamos meditar o Mistério Doloroso. Primeiro Mistério, Agonia de Jesus no Orto das Olimpíadas. No primeiro Mistério Doloroso, contemplamos a agonia e a oração de Jesus no Orto das Olimpíadas. Jesus se retira para orar, antes de ser preso. Uma angústia mortal o invadiu ao pensar no que iria sofrer para remir o gênero humano do pecado. E entrando em agonia, orava sem cessar. E seu suor foi como gotas de sangue que caíram sobre a terra. Cristo nos havia ensinado a orar constantemente por nossas necessidades. E disto nos deixou magnífico exemplo neste momento difícil. Atenderá Deus sempre nossa oração, ou nos livrando do sofrimento, ou nos dando a força necessária para suportá-la cristamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Então nesse momento a gente pode se sentar um pouquinho, para que a gente possa rezar um pouco. A gente sabe que todo terço ele é sempre muito rodeado, sempre com a espiritualidade muito forte de Maria. Então vamos cantar para a nossa mãezinha que está aqui com a gente, que veio rezar junto com a gente nesse momento. E pedir para que ela interceda a Deus por todas as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos anseios, por tudo aquilo que nós queremos, pelos nossos planos, projetos e sonhos. Vamos cantar para ela. Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu É bem bonito Solta a voz Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Tá fraco, canta junto Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Segundo Mistério Senhor, perdoa-me por vos fragelar quando pego contra meus irmãos Quando não cumpro os mandamentos Quando me esqueço do quanto sofreste por me amar e desejar minha salvação Dai-me um coração novo, fazei de mim uma nova criatura, amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Meu Jesus, perdoai e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, São João, rogai por nós Santo Antônio, rogai por nós, São Pedro, rogai por nós Nesse momento eu quero te convidar para que você reze pela nossa comunidade de São João Eu pedi aqui para o Vilmar contar quantas pessoas a gente estava aqui hoje, olha numa sexta-feira à noite, a gente reuni 45 pessoas para rezar um terço, é porque Deus está com a gente aqui, viu? Tenho certeza disso e que essa seja a nossa verdade A gente está fazendo isso tudo em nome de Jesus, tudo em nome de Deus E que esse carinho seja visto por todas as pessoas que estão passando aqui de carro, até de bicicleta Não importa o jeito que passe, que eles vejam a gente rezando e tenham vontade de vir rezar com a gente também Que o nosso testemunho, a nossa fé, seja motivo para que as pessoas também se aproximem de Deus Então no minutinho de silêncio eu quero te pedir para convidar, eu quero te convidar Para que você reze pela comunidade de São João Para que ela cresça, para que além de crescer em número de pessoas Que também é legal, também é importante que ela cresça cada vez mais na fé Na disposição, no amor, no perdão entre as pessoas que participam dela Se você é daqui da comunidade, peça a Deus força para que você continue participando daqui E se você não é daqui, mas veio nos visitar com muita alegria Peça a Deus para que essa comunidade cresça com muita alegria Peça a Deus para que essa comunidade cresça com muita alegria Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Se pelo mundo os homens Sem conhecer se vão Não negues nunca a Tua mão A quem Te encontrar Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Terceiro Mistério Coroação de Espinho Senhor, livrai-nos das aflições mentais Traumas, pensamentos maus que temos Dai-nos cura interior Para que possamos ser instrumento Muito mais eficaz de Vossa bondade Amém Ó, Bel, reza o mistério Terceiro, pão Pai nosso que estás no céu Santo Ricardo seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que convivemos a vossa São João Batista Rogai por nós Santo Antônio Rogai por nós São Pedro Rogai por nós Nesse momento eu quero te convidar para que você Um minutinho de silêncio reze pela sua família Por todos aqueles que estão na sua casa Por todos aqueles que convivem com você Também aqueles que não convivem Seus pais, seus irmãos Toda a sua família Para que Deus toque o coração daquela pessoa que você gostaria de ver transformada Para que Deus encha de força aquela pessoa que você admira, que você gosta Reza também pelos seus amigos Pelas pessoas com quem você convive no trabalho Aqui na comunidade Na escola Reza por todo mundo Todas aquelas pessoas que precisam da sua oração Que precisam ouvir um pouquinho mais de Deus Por aquelas que já estão na caminhada com você Para que as grávidas tenham seus bebês com saúde Com muita saúde Com muita força Para que cada um de nós Possamos celebrar a vida E a vida em abundância Porque foi para isso que Jesus veio Amém! 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 Amém. Meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, nossa Mãe sempre será. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo quem Teu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, nossa Mãe sempre será. Nossa Mãe sempre será. Nossa Mãe sempre será. Quarto Mistério Jesus carrega a cruz Senhor, vós que carregaste uma cruz tão pesada rumo ao Calvário sabendo o quanto haveris de sofrer por meus pecados fazer com amor, paciência e esperança e que, oferecendo tudo pelos meus pecados pelas almas que sofrem no purgatório pelos que esteja sofrendo no mundo inteiro jamais esbraveje e sim vos louve em todo o tempo Amém Ó Antônio Reza aí o Patrista Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte